Convidamos o senhor Silvio Darim, secretário do Audiovisual do Ministério da Cultura, é secretário desde novembro de 2007, documentarista e técnico de som, realizou mais de uma dezena de filmes e vídeos, teve intensa atuação como cineclubista e foi membro do Conselho Superior de Cinema. Entre suas produções estão os longas metragens Hércules 56, Igreja da Libertação e os curtas Nossa América, Príncipe de Fogo e Fênix. Gravou o som de mais de 150 filmes. O senhor Silvio Darim com a palavra. Bom dia a todos e a todas. Eu inicialmente gostaria, em nome do ministro Gilberto Gil, de agradecer ao José Fernandes Pauletti, a toda a atual diretoria, o convite feito para a participação nesse 52º Painel TeleBrasil, essa instituição, enfim, que promove esse encontro já há muito tempo considerado tradicional e que promove anualmente, contribui para o governo, para os parlamentares, para a sociedade, para todo o setor, diagnósticos e reflexões fundamentais sobre o setor de telecomunicações no Brasil. Aproveito também a oportunidade para saudar o Antônio Carlos Valente da Silva e desejar a ele e a nova diretoria, ontem eleita, um excelente trabalho. Bem, eu vou começar repisando aquilo que nós todos temos consciência, ou seja, que no panorama atual de convergência das redes e serviços que interagem no ambiente digital, voz, texto, som, imagem e software passam a comungar de uma linguagem comum, binária, capaz de ser produzida, codificada, comprimida, transmitida, decodificada, recriada, armazenada e retransmitida, independentemente do tipo de conteúdo que traduza ou das plataformas utilizadas no processo. Como nós sabemos, e como a doutora Cosette Castro discorreu há pouco, essa revolução tecnológica abre um leque de novas experiências e formas de comunicação e expressão que se multiplica a cada dia. São novas formas de comportamento, hábitos e experiências que têm provocado a emergência de novos modelos de negócio e a reformulação de modelos antigos em várias áreas da economia mundial, em especial no campo das telecomunicações e do audiovisual. No intuito de dialogar com esse cenário que se descortina, operadores de telefonia fixa e móvel, radiodifusores, provedores de conteúdo e acesso para a internet, operadores de serviço de televisão por assinatura e produtores audiovisuais, entre outros, têm se empenhado permanentemente no desenvolvimento de novos serviços, de novos formatos de produtos. E, nesse processo acelerado e intenso, as fronteiras entre esses diversos setores estão se diluindo a partir da emergência de produtos e modelos de negócio híbridos que combinam características de operações e serviços antes, há pouco, claramente distintos. Um olhar sobre a atual legislação brasileira para os setores de telecomunicações e audiovisual, revela a urgente necessidade de sua consolidação e modernização, com o objetivo de remover os entraves ao desenvolvimento desses setores no atual cenário de convergência. Nesse sentido, é extremamente oportuno o projeto de lei 29, de autoria do deputado Paulo Bauhausen e de relatoria do deputado Jorge Bittar. O substitutivo do relator é o resultado de um amplo processo de negociação que, nos últimos meses, envolveu virtualmente todos os agentes atuantes no mercado de televisão por assinatura, que passa justamente nesse projeto a ser denominado Comunicação Audiovisual de Acesso Condicionado. Em linhas gerais, o PL 29 estabelece um conjunto de novas balizas para o desenvolvimento das atividades audiovisuais e de telecomunicações, promovendo deslocamentos fundamentais na legislação vigente. O primeiro desses deslocamentos é a organização da regulação em torno do conceito de serviço prestado e não mais em função da tecnologia empregada, como estabelece a legislação em vigor. Essa mudança de foco assume a transversalidade dos suportes de distribuição de conteúdo, transferindo o eixo central da regulação para o tipo de experiência proporcionada ao usuário, ou seja, o serviço prestado. Em termos práticos, esse conceito abre caminho para um equacionamento mais avançado das relações entre os diversos atores atuantes no mercado e o faz em uma perspectiva democrática e liberal que leva em conta as assimetrias econômicas dos setores de telecomunicações e de produção de conteúdos multimídia, ao mesmo tempo em que procura remover barreiras que vêm impedindo a necessária expansão do mercado brasileiro de TV por assinatura. Nessa linha, o estabelecimento das condições para que operadoras de telefonia possam atuar no campo da televisão por assinatura, promove uma saudável oxigenação do setor, ao permitir a intersecção das atividades e serviços de rádio difusão, telefonia, fixo e móvel, provimento de internet e comunicação audiovisual. Outra contribuição importante do PL29 é a desagregação da cadeia de valor da televisão por assinatura, regulando separadamente as atividades de produção, programação, empacotamento e distribuição. Essa reconfiguração dos serviços e de seus atores econômicos oportuniza um cenário extremamente dinâmico, capaz de produzir diversas formas de associação entre empresas e atividades que, por sua vez, têm potencial para gerar inúmeros modelos de negócios inovadores com a agilidade exigida pelo veloz desenvolvimento das tecnologias de informação e comunicação. O PL29 também propõe mudanças substantivas no tratamento ao conteúdo nacional, em especial àquele de produção independente, acompanhando, assim, o conjunto das políticas públicas que nos últimos 15 anos vêm sendo implementadas pelo Estado brasileiro. Essas políticas são responsáveis pela transformação qualitativa do setor cinematográfico e audiovisual em nosso país, em termos tanto de presença cultural, mas, sobretudo, em termos econômicos. Sabemos que não basta criar instrumentos de fomento à produção. Nós só vamos conseguir construir um robusto mercado de produção e consumo no campo dos conteúdos digitais multimídia quando formos capazes de incorporar a esse mercado as empresas produtoras que hoje enfrentam dificuldades de acesso à verticalizada indústria da televisão, em especial à TV por assinatura, que, na última década, assistiu a uma extraordinária multiplicação de canais de programação. É fundamental ampliar a presença transversal de conteúdos brasileiros nos canais que veiculam programação qualificada, como também é essencial assegurar a presença de um número mínimo de canais brasileiros nos pacotes oferecidos ao consumidor. Quando nós consideramos a extensão da cobertura nacional da TV aberta, consumida em mais de 90% dos domicílios e sua forte presença cultural na vida brasileira, nós não podemos deixar de lamentar a baixa penetração da televisão por assinatura no país, mais de 12 anos depois da regulamentação desse serviço. Nós sabemos que um fator determinante nesse cenário, como o Manuel Rangel acaba de apresentar de forma minuciosa e muito clara, é o alto custo atual das assinaturas em relação aos níveis de renda de grande parte da população brasileira. E, além disso, nós não podemos deixar de considerar que a televisão aberta no Brasil ocupa a maior parte de sua grade com conteúdo nacional, falado em português, enquanto que a televisão, por assinatura, com exceção dos canais de transmissão obrigatória, ocupa a maior parte de sua grade com conteúdo estrangeiro, muitas vezes legendado. É natural o interesse de um povo, por sua própria cultura, ainda mais num país com a exuberância e a diversidade cultural que caracteriza o Brasil, e, desse modo, não é de estranhar que, mesmo na televisão por assinatura, os líderes de audiência sejam os canais abertos, que são transmitidos compulsoriamente. A preferência do público brasileiro por conteúdo nacional na televisão é evidente, e a ampliação da veiculação deste conteúdo na televisão por assinatura é um fator fundamental para a desejada ampliação de sua base de consumo. Nesse sentido, o estabelecimento de uma política de cotas, com o objetivo de garantir, nesse segmento, níveis mínimos de conteúdo brasileiro, de maneira ampla e diversificada, é um marco legal a ser celebrado. Historicamente, a televisão, por assinatura, se afirmou como opção à radiodifusão aberta e gratuita, justamente por multiplicar e por segmentar as opções de conteúdo oferecidas aos telespectadores. A proposta de cotas mínimas para a produção brasileira, em geral, e para a produção brasileira independente, em particular, cria uma distinção importante, no sentido de reconhecer a necessidade de se ampliar as opções de conteúdo oferecidas ao público, ao mesmo tempo que se converte em fator decisivo de estímulo aos produtores independentes, fortalecendo esse elo da cadeia produtiva. E, para garantir o volume de produção audiovisual nacional necessário para responder a esse novo cenário, o PL 29 propõe uma redistribuição de recursos arrecadados através da taxa de fiscalização de funcionamento, prevista na lei do Fistel, sem criar novo tributo, nem onerar os atuais contribuintes. O resultado desse remanejamento de alíquotas será um incremento do fundo setorial do audiovisual da ordem de mais de R$ 340 milhões por ano, com significativo impacto na escala da produção audiovisual independente brasileira. Impacto esse que, certamente, se fará sentir nas grades de programação dos canais de televisão por assinatura, e, consequentemente, no aumento do interesse do consumidor pela aquisição de serviços de acesso condicionado, acelerando, portanto, a ampliação da base de assinantes. O texto do substitutivo apresentado pelo deputado Jorge Bittar, que se encontra pronto para ser subitido, a votação na Comissão de Ciência e Tecnologia e Comunicação Informática da Câmara dos Deputados, certamente não é o ideal para nenhuma das partes que interagem no mercado de televisão por assinatura, mas expressa um nível de consenso capaz de ser obtido no momento atual. E, por essa razão, o Ministério da Cultura se congratula com o elevado espírito democrático dos parlamentares que apresentaram emendas visando contribuir para o aperfeiçoamento do projeto de lei. E espera que o Legislativo aprove o texto com a necessária urgência, para que a televisão por assinatura possa, enfim, contar com um conjunto de regras equilibradas, claras e coadunadas com a realidade tecnológica e econômica do setor. O ângulo de análise do projeto do PL 29, por parte do Ministério da Cultura, não poderia ser outro, senão da salvaguarda do interesse nacional e do interesse público. Nós queremos ampliar a presença do conteúdo brasileiro na nossa televisão, queremos proporcionar aos cidadãos o mais amplo acesso a esses conteúdos, parte deles produzidos com recursos públicos. E queremos também promover uma competição mais isonômica nos mercados de produção e difusão dos conteúdos multimídia. Nós estamos convencidos de que o exaustivo processo de discussão que resultou no texto atual do projeto de lei e preserva a liberdade econômica fundamental para o bom funcionamento do mercado, ao mesmo tempo em que cria mecanismos capazes de incorporar aos serviços que integram a televisão por assinatura novos aportes de capital e novas forças criativas. No novo cenário criado por essa lei, o audiovisual brasileiro vai emergir mais forte e o cidadão brasileiro vai dispor de mau número de opções de informação, entretenimento e cultura. Por essas e outras razões, nós convidamos os presentes a examinar, sim, o PL-29 sob o ângulo de seus interesses específicos, mas sem nunca perder de vista que o necessário aperfeiçoamento do marco legal nesse setor não pode se restringir à soma de interesses particulares. Ao contrário, esse que promete ser um histórico avanço legislativo deve resultar de um amplo impacto em que cada uma das partes envolvidas ceda uma parcela de seus interesses ou, eventualmente, privilégios em benefício da construção, a médio prazo, de um mercado audiovisual com larga base de consumo e forte capacidade de exportação, em que todos possam lucrar muito mais do que nos dias de hoje. Muito obrigado. Obrigado. Obrigado.